Uma infinidade de produtos para cama, mesa e banho é o que você vai encontrar aqui no Centro de São José dos Campos, na Princesa dos Bordados. Confira as ofertas exclusivas que temos pra você. Pra você temos kit para berço americano, bordado com 9 peças. Manta bordada a partir de R$ 39,90. Tem também toalha de banho com capuz a partir de R$ 20,90. E ainda uma grande variedade de tapetes com 10% de desconto à vista. Depois de conferir todas essas ofertas, sabe qual é a vantagem de se comprar na Princesa dos Bordados? É que aqui você pode pagar tudo em até 4 vezes no cartão. Todas essas ofertas você encontra aqui no Centro de São José dos Campos, na loja do Jardim Satélite e também em Caçapava. Corre, aproveite e venha logo para a Princesa dos Bordados.